Fala Jacarezada, tudo beleza? Meu nome é Kleber Teixeira e estou aqui em mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje está muito interessante. Mas antes da gente entrar no vídeo, eu quero falar para vocês aí, deixar uma dica. Brasile Cafés. Entrem lá no Instagram do Brasile Cafés. Pô, os caras estão mandando muito bem. Inclusive tem um café que foi premiado agora em Minas Gerais em primeiro lugar. Se você gosta de café, dá uma olhada aqui no link da descrição logo abaixo e entre no Instagram do Brasile Café. Quero café! Quero café! Quero café! E agora a outra dica. Agora a dica do nosso patrocinador. Dá uma olhada aí. Ei, você aí. Você mesmo. O que você acha de ganhar comissões de 100 a 500 reais por dia, usando todo o poder da internet a seu favor? Milhares de pessoas comuns já fazem isso de forma quase automática, com um robô que se configura uma vez e depois faz vendas para você todos os dias, mesmo que você não tenha experiência. Eu sei que parece bom demais, mas é algo real e 100% legal. Clique no link na descrição do vídeo, veja os depoimentos reais e comece a lucrar hoje mesmo. Pois é, pessoal. E vocês terão acesso a todo este conteúdo por menos de um real por dia. Se você gostou, clique aqui no link abaixo na descrição e dá uma olhadinha. Vai lá! Eu fui ensinado desde muito pequeno a respeitar e ser respeitado. Nunca dividiram para a minha humanidade entre homens e mulheres, negros, brancos, amarelos, vermelhos, homossexuais, heterossexuais. Respeitar. Então, quando você fala de bullying, de discriminação, por que não ensinamos apenas a respeitar o ser humano? Eu gosto muito do Alexandre Garcia, quando ele diz que chega a um hotel, por exemplo, e joga lá um formulário para ele preencher e tem lá gênero. Ele escreve humano, com letras garrafais, com letras desse tamanho. Aí eu vou perguntar para a Amanda. Ela pergunta e responde. Por exemplo, uma criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos de idade, comete um assassinato, homicídio. Você acha que ela deve ser julgada como um adulto? Ela deve ser julgada e condenada e pagar uma pena como um adulto? Não, claro que não. Por que não? Porque ela não tem nem essa capacidade de discernimento. Mas uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ela tem capacidade de discernimento para decidir que ela quer trocar de sexo? Não, mas ninguém está falando isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Olha, eu conversei longamente com o Alexandre Sadek, que é psiquiatra e coordenador do Ambulatório de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do HC da USP. É uma das maiores autoridades nesse tema do país. E ele me explicou que aos 3, 4 anos, a idade que você começa a ter consciência do mundo, são as suas memórias mais antigas, recônditas, normalmente remontam a essa idade. E você já começa, a partir dessa idade, a se enxergar, a enxergar também a sua orientação. Tem crianças, como é que você explica as crianças transgêneros? É porque são fatores biológicos. A criança nasce assim, ela tem orientação, o desejo, a atração, ou para alguém do mesmo sexo, ou para alguém do sexo oposto. Não quer dizer com 3, 4 anos, você já começa a ter questões de... Esses são conflitos naturais, Maria Elisa, de uma idade. Conflitos de identidade são normais, e podem ser conflitos passageiros ou não. Mas peraí, ninguém está falando para você ter uma aulinha na escola, não é isso que se prega? Olha, você vai mudar de sexo, ou você vai ser homossexual. Até porque isso não se ensina. O que se está em discussão aqui, em pauta, é você ter respeito e não discriminar, e não ser preconceituoso. Sem dividir, não precisa dividir para isso. Mas lá como o que você prega, o gênero humano, seria maravilhoso, no mundo ideal, se todos fossem tratados como iguais. Meu nome é Cleber Teixeira, vou ficando por aqui em mais um vídeo do Jacaré. Até a próxima! Opa, peraí que eu tenho um presente para você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo, que eu vou te mostrar como que eu fiz para faturar mais de 100 mil reais por mês, trabalhando pela internet, aqui na minha casa, todos os meses, em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo, que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso, e aproveitando esse novo mercado que está mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma